Bom dia pessoal, é o Gnessy falando, canal Gnessy Titano, beleza? Vejam aí os animais Pessoal, peço pra vocês que inscrevam-se no meu canal, deixem joinha, deixem comentário Curta, compartilhe e vamos lá, viu? Gnessy Titano Vamos lá, olha aí pessoal Boa, né? Olha Leva aí, se não for uma essa de carro, me devolver E aí, se não for uma coisa pessoal boa né ué, bem mansinho né, manso perdido aqui ó, passou na mão e tudo aí ó, manso de carro com garantia viu, manso de carro viu, manso de carro, olha, sossegado, nem se mexe aí ó, será que é boa, olha aí, passando a mão e tudo aí ó, é quanto senhor ela? 9.500, 9.500 né, e o restante aqui senhor? Aí é 3.500, um pelo outro aí, 13.500 um pelo outro aqui, viu, beleza, olha pra cima, a vaca deu cria nesse instante, a vaca aqui né, deu cria nesse instante, a vaca aqui né, deu cria nesse instante, a vaca aqui é com a bezerra do lado, deu cria aqui dentro do curral, olha aí, Mansinha, 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 manso né, 9.500 ali também viu pessoal, esses dois ali ó, viu, é isso aí pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá, vai lá, isso, é a vaca de leite aí, vaca de leite aí, viu, deu cria agora, agora agora no curral, viu pessoal, deu cria agora né, e vamos lá, vejam aí ó, E aí pessoal, olha, tem esses aqui também que é dele ó, viu, esses aqui também é dele, é quanto mesmo senhor aqui? É a 3.500, tá 3.500 viu pessoal, Veja aí ó, veja aí ó, a 3.500 aqui viu pessoal, olha, a mojada aí, vamos pegar a mojada aí, olha, tô comendo e não vou me aproximar não, é isso aí, Curta, compartilhe, e vamos lá pessoal, olha aí, 9610, 1343, viu pessoal, esse aí é o contato dele, caso vocês queiram fazer um negócio, beleza, E vamos lá, vamos lá, vamos de pesquisa, olha pessoal, mais gato chegando aí, olha, vê, vê aí, Buscando aí uma posição para estacionar, beleza, e essa aqui é a vista da feira, beleza pessoal, olha aí ó, Creio eu que o vídeo não vai ser longo pessoal, mas, estamos aí para fazer o conteúdo, beleza? Vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí ó, Olha aí ó, É isso aí, vamos de pesquisa, Olha lá o gado, olha aí, Olha lá o gado aí, vaqueiro, olha lá o gado aí ó, Vou esperar o gado descer aqui ó pessoal, Olha aí ó, E aí ó, Olha aí ó, Vai ó, É isso aí ó, É isso aí, E aí ó, Está, Olha lá, O carro de perfeito, Tá descendo aos poucos aqui Beleza? E aí, ó Os outros ainda estão entalados no caminhão Mais um desceu aqui Eita Foi pra lá, pessoal Foi pro Raul Mais um aí chegando Descendo aqui Desceu três agora Desceu mais uma Olha aí, ó Quatro, cinco Olha aí, ó E aos poucos tá descendo aí, viu, pessoal? É aí, ó Pronto Estão aí no curral Tudo em agora Beleza? Vamos lá fazer a pesquisa Olha aí, pessoal Essa junta aqui de Fábio, ó Tá ali Beleza? Vamos estudar aqui Vê aí, ó Topada, né, pessoal? Vê aí Quais são os preços, Fábio? Tá bom Essa de cá, cinco mil A do lado, cinco quinhent Cinco mil aqui E cinco quinhent Essa daqui, viu, pessoal? Ok É isso aí Curta, compartilhe, viu? Deixa o like E vamos lá, pessoal Vamos E pesquisa Agora sim Telefone 981690536 Certo Vamos lá, pessoal Aí, pessoal Tô aqui no curral do Cissa Mostrando pra vocês Os animais que ele tem aí Disponível E aí, Cissa Olha Mostrando aqui, pessoal Em seguida, perguntarei o preço, beleza? Por aí Pode dizer os preços, por favor Um mês de um ano 10 mil esse aqui E as garrotas é a 2.800 2.800 as garrotas 1.700 10.000 aí, viu? Não dá coisa não É bem manso É manso mesmo Desculpa, isso aqui Desculpa, isso aqui é de ser o seu Vicente Viu, pessoal? Olha Isso Olha aí Bom dia, seu Vicente Bom dia, menino O senhor pode dizer alguns preços Pode dizer alguns preços, por favor? Pois não Isso aí é pra vender a 2.300 A 2.300 aqui Certo Vem aí, pessoal 2.300 E o que é só isso? 2.300 O Gilá também, seu Vicente Não, aquela lá Temos o nosso mais caro E eu dou a 2.500 Certo É isso aí, pessoal Curta, compartilhe E inscreva-se no canal E vê aí Olha, pessoal Isso aí também tem uns de ser o Vicente aqui Mas o Vânio não sabe Certo? Ele vai dizer os preços dos dele Que tá por aqui Pode falar, Vânio Os dois brancos, né? Olha aí O branco e o azul é de Ivânio, pessoal E o preço, hein? O branco é 3.200 O gado em azul é 2.400 3.200 O branco aqui e 2.400 de lá Beleza Olha aí, pessoal Isso aqui também é de Vânio, pessoal Vê aí Esse tá aqui também, né, Vânio? Essa é 5.500 5.500, viu, pessoal? Ali, ó Pessoal aqui tudo olhando 5.500 essa daqui Vê aí, ó Passando a mão aí Tudo, olha Vê? Manso de carro, ó Manso 4.800 4.800 essa daqui, viu, pessoal? 4.800 Tem preço de renda aí E aquela lá também, René Essa dali, né? 2.000 bezerra desempariado, pessoal Também é de Vânio aqui, Vissóia 3.600 esses dois bezerra aí Quanto? 3.600 3.600, viu, pessoal? Tem preço de renda aí Vai Acabou querendo comprar um só também Vende por 1.600 de cá E vende por 2.600 lá Pode deixar o contato 8.700 9.996 1.7.2.9 Vai lá com o Vânio Assim que possível responde É isso aí, hein Valeu, Vânio Bom, né, pessoal? E aí E o resto, pessoal? Vocês estão vendo aí Que o pátio tá Quase vazio, né? Então não tem nem Quem perguntar aqui, beleza? Olha aí Olha, pessoal Esse aqui, pessoal Tá meio estável Como vocês estão vendo Olha Bem massinho É quanto eles aqui? Esse aqui é? É quanto o valor dele? 9.000 9.000, né? E esses outros aqui, senhor? 6.77, amor 8.000 4.000 boi grande 4.000 boi grande Viu, pessoal? Vé É É É só frescura ali Eles estão meio cirmados ali Por causa que Acho que é Por causa do caminhão Olha É isso aí, pessoal Vamos lá Bem, pessoal? Esse foi o vídeo Aqui da feira de gado Certo? De afogar Vem gazeira Se vocês gostaram do vídeo Dê aquele joinha Dê aquele alô Dê aquele Comentário maroto Beleza? Aqui é o GNSI Do canal Já sinto e tanto Se despedindo Forte abraço Até mais E fui Tchau